Muito bem, muito bem, estamos no ar aqui de acordo com meu querido Oráculo Washington, horário de Brasília, 16 horas, começa mais um webinar aqui da Fundação Dom Cabral, olá para você que nos vê agora, eu sou o Tomás Castilho, seu host, e hoje aqui na comunidade, iniciativas FDC para tempos desafiadores, a gente recebe duas pessoas sensacionais, primeiramente aqui, começando, para começar essa conversa sobre novas formas de aprendizagem em um mundo em transformação, a gente trouxe a Roberta Campana, diretora de educação e inovação da Fundação Dom Cabral, tudo bom, Roberta, como é que você está? Tudo ótimo, Tomás, e você? Tudo ótimo também, tudo ótimo, a gente não está com esse sol maravilhoso aí que o Marco está, a gente está no doblado, né? Mas está tudo indo, e falando aí no ambiente ensolarado, apresentando aí para vocês, estamos assistindo o Marco Fisben, que é CEO da Descomplica, Marco, tudo bem com você? Marco, você está no mudo, Marco? Tudo ótimo, tudo ótimo, obrigado pela lembrança, tudo ótimo aqui, espero que esteja tudo bem com vocês também, Tomás e Roberta, prazer em participar, obrigado pelo convite. A gente que agradece demais sua participação aqui, Marco, e antes da gente começar essa conversa, deixando uns recados para você que está nos assistindo agora, no ao vivo, mande a sua pergunta para a gente, o Oráculo Washington está junto com vocês aí no chat, para colher essas perguntas, ele manda para a gente, a gente faz sempre que chegam essas perguntas, a gente sempre tem alguns horários aqui na nossa transmissão, nós fazemos as perguntas de vocês, obviamente que a gente também tem tempo limitado para fazer essas perguntas, mas são sempre muito bem-vindas, então não deixe de mandar as perguntas para a gente, não deixe de se inscrever também aqui no canal da Fundação Dom Cabral, ativar o sininho para saber quando essas transmissões vão chegar, e aí você já está preparado para nos assistir, e é isso, bom, vou deixar aqui então, vamos começar essa conversa, deixo com a Roberta, passo essa bola para a Roberta, que é ela melhor do que eu, mil vezes, para começar uma conversa com esse tema, Roberta, por favor. Generosidade a sua, Tomás, nós vamos junto, mas eu vou começar aqui, batendo essa bola. Marco, primeiro, mais uma vez, obrigado, é um prazer falar com você aqui, e eu queria começar te ouvindo, porque a Descomplica nasceu digital, quando vocês começaram aí lá, 10 anos atrás, quando já não tinha muito online, vocês já começaram assim, já começaram nesse ambiente virtual, né, o que que mudou imediatamente agora, depois que todo mundo virou virtual, né, cada um foi para a sua casa trabalhar de home office, o que que você já sentiu de mudança na forma de fazer, no processo de aprendizagem, o que que vocês tiveram que mexer imediatamente aí na Descomplica? Oi, Roberta, obrigado pela pergunta, na verdade, uma ótima pergunta, às vezes a gente pode ter a falsa impressão de que sua população Descomplica é uma instituição de ensino à distância, né, já digital e online, nada precisa mudar, mas na verdade o que aconteceu foi não simplesmente mais gente estudando online, mas e sim mais gente estudando online no meio de uma pandemia, em que quase todo mundo está em casa, as rotinas se quebraram, e os modelos de horários e rituais e rotinas foram totalmente quebrados, totalmente, sofreram uma grande disrupção. Então nós precisamos ajustar três grandes componentes, eu diria, os processos internos da nossa companhia, porque nós sempre fizemos ensino à distância, mas com gravações em estúdios e tendo escritórios espalhados pelo país, em alguns lugares no Rio, em São Paulo, enfim, e nós estamos num momento e num modelo em que desde os nossos professores e tutores e editores de conteúdo estão todos em casa. Então nós precisamos dar uma pausa para revisar esses processos de produção de conteúdo. Os professores transmitem vídeos de casa, gravam vídeos de casa, nós movemos as ilhas de edição para os editores de vídeo também trabalharem de casa, então de cara o primeiro componente foram nossos processos internos, que sofreram ajustes. O segundo componente, como eu comentei, é das rotinas das pessoas, então quando nós olhávamos para as nossas transmissões ao vivo, para os momentos de publicação de conteúdo, nós sempre fizemos isso muito casado com as rotinas das pessoas trabalhando normalmente e se movimentando pela cidade. Então a gente sempre teve, por exemplo, um pico de audiência que era de noite. Esse pico de audiência, quando as pessoas estão todas agora o dia inteiro em casa, não é mais no mesmo horário, esse horário mudou. Nós tínhamos muito menos conteúdo sendo produzido, entregue, disponibilizado de manhã, porque as pessoas estavam mais ocupadas com outras coisas. Essas rotinas mudaram. Então hoje nós temos, por exemplo, todo dia um café da manhã ao vivo com os nossos professores, das diferentes verticais. E por último, e não menos importante, se cada um desses componentes tem, enfim, a gente pode falar mais sobre cada um deles, mas só para introduzir, tem o terceiro componente, que é o componente de escopo. Nós falamos sobre o quê? E o Descomplica como instituição de ensino, que era mais fortemente baseado e focado numa grade curricular, de educação, no modelo cognitivo mais clássico, física, química e biologia para ensino médio e direito constitucional ou planejamento de projetos para profissionais, nós nos vimos numa posição em que nós nos vimos quase que obrigados a aumentar esse escopo. Falar sobre disciplina, sobre resiliência, falar sobre saúde mental, falar sobre alimentação, falar sobre uma série de outros conteúdos não tão obviamente dentro da grade curricular, mas que dentro desse contexto de Covid-19 são conteúdos e foi um aumento de escopo que nós considerávamos essencial. A gente brinca agora, a gente tem aula de educação física. Nós nunca pensamos em ter aula de educação física até dois meses atrás e, no contexto atual, nós olhamos e falamos, vamos ter aula de educação física online e começamos a implementar a aula de educação física online, porque entendemos que essa é a obrigação para os nossos estudantes e para os nossos colaboradores. Muito bom. Roberta, você quer perguntar mais alguma coisa por esse começo? Tem de vocês, gente, eu estou aqui só para aprender com vocês, então, e trazer as perguntas também da nossa audiência. Então, Roberta, fica à vontade. Vou pegar carona nisso que você trouxe, né? Nessa questão que está mais ligada ao soft skills aí, quando você fala da questão da disciplina, da resiliência, que passa a entrar, então, como um componente importante aí no processo de vocês e voltar às suas origens um pouco, né, Marco? Como professor de cursinho, né? Então, todos nós passamos por essa experiência, muito provavelmente. E a gente sabe que aqueles que a gente mais gostava eram aqueles que traziam uma dose de humor, que conseguiam trazer sentido e significado para aquilo que estavam trabalhando. Então, quando a gente fala de novas formas de aprendizagem, eu acho que isso não é novo, mas a gente se esquece disso muitas vezes ao trabalhar conteúdos, né? Dessa preocupação do sentido do significado, dessa preocupação de cuidar das soft skills para que elas sejam a base, para que o indivíduo, de fato, consiga se dedicar, estar presente, se desenvolver naquilo. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, trazendo desde a sua trajetória lá, de professor presencial ainda, em cursinho, como é que você vê isso? Esse é um excelente ponto e eu acho que aqui tem até dois caminhos para essa resposta. O primeiro deles, dentro de um contexto mais macro de pedagogia ou andragogia, e o segundo deles, na parte mais tangível e mais prática de como é que a gente executa isso. Então, primeiro, de maneira um pouco mais macro, nós temos uma pedagogia digital, proprietária, criada pelo Descomplica, que ela se divide basicamente em três grandes componentes, três grandes elementos. O primeiro é como é que o estudante ou colaborador se sente. O segundo é como é que o estudante ou colaborador consome o conteúdo e como é que a gente impacta consumo de conteúdo e avaliações. E o terceiro é, de fato, melhoria de performance. Onde performance é uma palavra um pouco ampla, às vezes é aumentar uma nota, às vezes é construir uma competência e tem algumas variações associadas à performance. E tudo começa, concordo com o seu ponto, com o humor, com os sentimentos, como é que o estudante se sente. É quase que impossível aprender ou quase que impossível performar bem se nós nos sentimos mal. E existem maneiras simples de a gente estar o tempo todo medindo isso. No Descomplica, por exemplo, a gente tem para todos os nossos conteúdos reactions, reações, que são emoticons, que vão desde raiva, socorro, tédio, até um demais, com os olhinhos brilhando. E o tempo todo, literalmente em tempo real, os estudantes vão clicando em socorro, raiva, tédio, demais, porque nós entendemos como educadores que se nós não conseguirmos medir e perceber como os estudantes estão se sentindo ou como os colaboradores estão se sentindo, isso tem uma relação que eu faço daqui a pouco com saúde mental, é impossível ensinar, é impossível engajar, é impossível melhorar a performance para os estudantes ou colaboradores que estão clicando em tédio ou que estão clicando em socorro. E aí, baseado nesse feedback em tempo real, nós precisamos entender se é socorro, é porque aquele conteúdo está difícil, então ele pode ser mais fácil. Se é tédio, é porque aquele formato está chato, que outros formatos são possíveis. Isso tem uma relação absolutamente também direta com saúde mental e como é que nós podemos, consistentemente, tirando agora o chapéu de educador e colocando o chapéu de executivo, fazer um para um com os executivos e colaboradores colaboradores e montar grupos constantes, com frequência alta, com todo mundo trabalhando de casa, com o intuito de entender como as pessoas estão se sentindo. Voltando lá um pouco o nosso café da manhã, que a gente implementou todo dia. O café da manhã não é para falar sobre gerenciamento de projetos ou matemática. O café da manhã é para pegar uma caneca de café, colocar em cima da mesa, abrir a câmera para os nossos estudantes e tentar entender como está todo mundo se sentindo e como é que a gente pode impactar positivamente. Vou dar uma pausa aqui, porque senão o assunto acaba que eu fico falando nele sem parar. Engato uma quinta aqui. Mas tem esse lado pedagógico, porque a gente não consegue melhorar consumo e performance sem melhorar esse sentimento, esse humor. E tem um lado prático, que é como é que a gente pode aumentar o escopo. Mas me avisa para onde você gostaria também de levar um pouco o papo, para de maneira um pouco mais prática, um pouco mais tangível, qual é o aumento de escopo que nós estamos fazendo para voltar nesse loop e melhorar o humor de todo mundo que está ao nosso redor. Uma coisa que é tão importante nas nossas vidas nesse momento. Bom, eu tinha até uma pergunta, Roberta, para fazer. Aproveito e faço agora, enfim, Marco. Antes que eu me esqueça, né? A gente até estava comentando isso em uma reunião prévia que nós tivemos, né? É muito comum hoje as pessoas olharem para esse momento e você ouve pessoas falando, pô, vou aproveitar a quarentena para aprender uma nova coisa, para estudar, para fazer, enfim, aquilo que eu não estava fazendo antes, me dedicar a algum curso, enfim. De certa maneira, a mentalidade das pessoas permanece um pouco naquele mundo em que eu vou aprender algo para utilizar na minha carreira ou vou ter alguma atividade prática com aquilo. Mas talvez a gente não esteja percebendo ainda, talvez, um impacto cultural que toda essa mudança gerou, né? Na nossa relação com o aprendizado, na nossa relação com o trabalho. Vocês conseguem, vocês na Descomplica, como educadores, né? Vocês conseguem perceber se existe alguma diferença nesse sentido de as pessoas estão buscando um conhecimento por um fim dentro de um status quo que não existe mais, por exemplo. Ou existem mudanças que a gente não consegue perceber que a educação vai conseguir auxiliar essas pessoas. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão meio perdidas na hora de aprender novas coisas e que o mundo talvez esteja meio nebuloso, o futuro para essas pessoas esteja meio nebuloso. Não sei qual é a impressão que você tem a respeito disso, Marco. Não, perfeito. Esse é um ótimo ponto. Eu acho que, de novo, existe aqui muita incerteza, incertezas empilhadas em cima de outras incertezas, né? Então, é natural que, se nós temos uma crise econômica, empilhada, uma pandemia, né? Um iso de saúde pública. Em cima disso, todo mundo em casa, com qual é o futuro do trabalho, qual é o futuro das cidades, qual é o futuro do deslocamento urbano. Então, nós estamos num momento em que não é simplesmente estar todo mundo mais aberto à educação online. Nós estamos num momento em que essas incertezas estão todas empilhadas. Nós discutimos muito, a educação online acontece em quais momentos da vida das pessoas. A gente passou os últimos anos otimizando processos, ajustando formatos, ajustando conteúdos, para, por exemplo, ajudar pessoas a aprenderem nos seus deslocamentos urbanos. Quanto tempo nós perdemos indo para o trabalho, indo para a escola, voltando do trabalho, voltando na escola, em filas, fila do banco, fila do supermercado. Muita coisa do que a gente fazia e ainda faz é processos e conteúdos e formatos para ajudar a educação a acontecer nesses momentos. E as pessoas se perguntam, e nós nos perguntamos, quantos desses momentos vão continuar existindo? Quais desses momentos vão parar de existir? Quanto tempo nós estaremos dispostos a passar no trânsito, nesse novo normal? Quanto tempo nós estaremos dispostos a passar numa fila, nesse novo normal? Então, quando as nossas rotinas mudam, a maneira que nós encaramos a educação vai mudar também. Então, esse é o ponto número um. Como é que nós podemos repensar a educação dentro das rotinas? Como o Descomplica está fazendo isso? Exemplos, aula de café da manhã, aumento de escopo, mas quem nos ouve aqui, quem nos assiste aqui, se nós estamos falando de educação, e eu como professor também não resisto a tentar fazer algumas provocações e tentar fazer com que as pessoas pensem um pouco sobre o que está acontecendo ao redor e como é que todos nós podemos ser um pouco mais protagonistas e motoristas dessas mudanças individuais, é muito positivo que a gente escreva quais foram as mudanças nas nossas rotinas, quais eram os eventos, iniciativas e momentos em que nós gastávamos muito tempo e que não gastamos mais, que novas rotinas surgiram, quais são os desafios e como os grandes temas das nossas vidas se encaixam aí. E os grandes temas das nossas vidas são o relacionamento com as nossas famílias, é o relacionamento com o nosso trabalho e é o relacionamento com quem nós somos. E aí, quem nós somos? Como a gente se alimenta? Como a gente pensa? O quanto a gente dorme? E o que a gente sabe? O que a gente aprende? E o que a gente está vendo é que os alunos estão puxando isso da gente. A gente não está empurrando só coisas novas. Nós percebemos de maneira muito clara uma mudança de comportamento e uma demanda dos estudantes pedindo para a gente se vocês ensinam um monte de coisa que nós estamos acostumados a aprender com vocês, será que vocês poderiam também nos ajudar a organizar melhor a nossa rotina? Será que vocês também poderiam nos ajudar a organizar melhor a nossa alimentação? E a resposta é claro que sim. Porque se existe uma faculdade de nutrição, nós podemos também tentar entender qual é o nosso papel e contratamos uma nutricionista para conversar sobre esse assunto. E contratamos um professor de educação física para ensinar a educação física online. Então, é muito importante quebrar esses diferentes componentes. no nível individual, de quem nos ouve aqui, provoco todo mundo a fazer uma lista de quais rotinas mudaram. E quais eram as coisas em que nós gastávamos muito tempo, levava uma hora e meia para chegar no trabalho, uma hora para voltar. Como é que isso mudou? Eu ficava toda semana na fila de A, B e C. Não fico mais. Como é que essas rotinas mudaram? Como é que a gente consegue inserir os assuntos essenciais para nós como seres humanos? Nosso relacionamento com a nossa família, nosso relacionamento com a atividade física, nosso relacionamento com a educação, nosso relacionamento com quem nós somos, o que nós sabemos e como nós podemos aprender. E como é que a gente pode fazer um casamento entre as nossas rotinas, esses grandes assuntos, e reinventar com um pouquinho de disciplina e resiliência esses rituais, essas rotinas, esse novo normal, que não é só um novo normal do mundo, mas é também um novo normal para a gente, como protagonistas no banco do motorista e não só no banco do carona de tudo o que está mudando e tudo o que está acontecendo. Eu vou pegar carona na resposta do Mar, com o Tomás, porque acho que ele traz pontos muito interessantes dessas mudanças nas rotinas e de rotinas que a gente está experimentando e que a gente não vai querer abandonar, de coisas que a gente viu que a gente faz melhor fazendo à distância do que estando junto. Então, a gente quebrou e vem quebrando uma série de paradigmas. E acho que aprendizagem tem muito a ver com isso, com a gente ter essa capacidade de desapegar de crenças, de ideias pré-estabelecidas, de rotinas que estão muito sedimentadas e consolidadas e dar espaço para o novo. Aqui a gente está sendo, nesse momento que a gente vive, nós estamos sendo um pouco obrigados a dar espaço para o novo. Então, alguns com mais sofrimento, outros com menos sofrimento, mas todo mundo tem que fazer isso. E todo mundo aprendendo coisas novas. Então, assim, do ponto de vista da Fundação Dom Cabral, o movimento que a gente tem visto muito claramente das empresas, quando o Tomás questiona em relação a conteúdos também, o que as pessoas estão buscando, a gente vê que o que as organizações, executivos, os indivíduos estão querendo é ajuda para resolver problema. Ninguém chega para a gente falando assim, eu quero um programa de marketing ou eu quero um programa de gestão de projetos. não, porque as questões que apareceram e se colocaram, na verdade, já estava assim, a gente já vem vivendo um mundo muito mais complexo, a complexidade está presente na vida de todo mundo, das menores às maiores organizações, a gente já vem vivendo essa complexidade e a gente sabe que já não é um mundo de disciplinas isoladas, mas da interdisciplinaridade e da combinação disso que nos ajuda a encontrar respostas. Então, uma coisa que nós estamos percebendo muito aqui na Fundação João Cabral é isso, me ajude a resolver o problema. E quando o Marco traz, que é muito bacana, dos alunos chegarem a eles e pedir assim, gente, me ajuda, vocês trabalham tantos conteúdos legais com a gente, como é que vocês ajudam a gente a organizar a rotina, alimentar melhor? Por quê? Foi estabelecida ali uma relação de confiança, criou-se uma legitimidade nesse lugar de alguém que pode me ajudar. Hoje me ajuda com disciplinas que eu preciso lá para fazer X, Y, Z, mas pode me ajudar mais alto, porque eu confio. Então, eu acho que a confiança também e o lugar onde a gente fala, o poder da voz das marcas, aonde eu procuro ajuda, isso tudo está presente nessa nova configuração que a gente está vivendo e que me parece que não volta ao que era antes, me parece que continuará sendo assim. Então, acho que aí o poder, o papel da curadoria é muito importante. A gente está vivendo um excesso, um bombardeio de informação, então as pessoas também estão buscando assim, com quem que eu falo para eu ter certeza que eu vou acessar um conteúdo que para mim é relevante e que vai me ajudar no problema que eu estou vivendo nesse momento. Então, eu acho que isso para nós educadores, seja em qualquer nível, nos coloca um desafio diferente de como é que a gente prepara as pessoas para o processo de aprendizagem, que certamente não é dentro das caixinhas, para o bloquinho e para o conteúdo, mas é misturando isso tudo, é proporcionando experiência, vivência, para que o processo de aprendizado se dê a partir daí. Muito bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui para vocês dois, inclusive, que a Jana Helena Pinheiro, ela pediu, colocou meu nome aqui, assim, faz essa, Tomás, por favor. Vamos mandar aqui para vocês dois, pode começar a Marco, depois a Roberta. Você acredita num mix ao vivo e online? Como evoluir nesse sentido no aprendizado? Sem dúvida, na verdade, a grande pergunta é qual é o contexto e como é que as estratégias e táticas de ensino-aprendizagem se adequam a esse contexto. entendo que existe um papel para o presencial, eu também entendo que existe um papel para o online e essas duas coisas elas tendem a se complementar. Cada vez mais o que a gente vai ver é a aceleração do ensino híbrido. Cada vez mais o que a gente vai ver é a aceleração de como o online pode perfeitamente alavancar e complementar o presencial. De certa maneira, pode fazer uma analogia boba com a gente está dirigindo um carro, mas se a gente liga eu não quero fazer publicidade para nenhum aplicativo mas se a gente liga o Waze acho que posso falar nós passamos a ser um motorista melhor porque nós estamos com o Waze ligado mas o Waze não substitui o motorista em si pode até ser que no futuro tenha lá o carro que dirige sozinho mas hoje nós podemos dizer que eu sou um motorista melhor quando eu ligo o Waze porque eu vou saber quanto tempo eu vou demorar para chegar eu vou saber se tiver trânsito eu posso desviar o caminho então tem um exemplo muito simples muito bobo mas interessante de como o digital alavanca complementa melhora o que está acontecendo fisicamente presencialmente que sou eu dirigindo um carro então existem complementos na entrega de conteúdo o professor ou uma professora dentro de uma sala de aula tem um tempo limitado tem uma quantidade de interação limitada o quanto outros vídeos ou outros conteúdos podem enriquecer e complementar na entrega do conteúdo na parte de avaliação quantas dúvidas uma professora ou um professor pode tirar em sala de aula 3, 4, 5 o quanto nós podemos fazer de maneira assíncrona digital para em vez de mais 3, 4, 5 tirar mais 50 100 200 dúvidas então o grande ponto aqui é a alavancagem do ensino híbrido a compreensão de como as duas coisas se complementam e o que está acessível para cada uma das pessoas de acordo com o preço que a pessoa pode pagar com a geografia que ela se encontra e com a complementariedade entre presencial e digital preço geografia e complementariedade pedagógica entre presencial e digital são as peças de lego que vão montar a educação desse novo normal que vão montar a educação que a gente vai proporcionar para os estudantes e colaboradores daqui para frente é minha visão está muito alinhada com a visão do Marco muita gente perguntando é o fim do presencial obviamente não eu acho que é exatamente o que o Marco trouxe da gente combinar o que eu acho é que o fim do presencial é de conteúdo né conteúdo puro e simples a gente já entendeu que se eu quero consumir um conteúdo específico eu posso fazer isso de maneira assíncrona eu posso recorrer a esse conteúdo então eu acho que o presencial ele vai continuar existindo só que numa forma diferente né numa forma onde a gente privilegia a troca privilegia a construção conjunta privilegia prototipar eventualmente testar manusear fazer mesmo então assim acho que é um presencial diferente mas ele vai continuar assistindo existindo e eu acho que o importante é pensar na experiência de aprendizagem como um todo como o Marco bem colocou a gente tem o presencial a gente tem o síncrono e a gente tem o assíncrono então a gente consegue lançar mão disso tudo para criar uma experiência de aprendizagem que faça sentido individualmente e quais são os momentos que a gente precisa estar coletivo junto e trocando né então de novo acho que olhar para a intenção o que eu quero alcançar com aquilo e desenhar a experiência de aprendizagem como um todo combinando todos esses elementos dando um passo para trás Tomás se você me permitir complementar sem querer teorizar muito em cima de educação e pedagogia mas fundamentalmente a gente nos complica quebra tudo que a gente faz em vídeo síncrono vídeo assíncrono áudio síncrono áudio assíncrono texto síncrono texto assíncrono e o presencial é um desses elementos o presencial seria vídeo síncrono né eu estou te vendo e é síncrono mas tem também vídeo assíncrono áudio síncrono e assíncrono texto síncrono e assíncrono e a construção dessa experiência de ensino aprendizagem vai ter elementos digitais elementos presenciais e vão ser construídos como um conjunto de estratégias e táticas de ensino aprendizagem uma pedagogia que vai ser tem que ser adequada ao contexto então nós ganhamos muito em termos de velocidade de implementação de abertura de vontade de testar novos formatos para que a gente possa construir essa educação híbrida que seja o mais adequada possível ao contexto dos colaboradores ou dos estudantes muito bom muito bom assim Roberta vamos quer seguir em frente com mais perguntas a gente já tem bastante coisa aqui do público que está nos assistindo muito obrigado você que está mandando as suas perguntas nosso querido oráculo Washington ele está sendo inundado de perguntas né então mas continue fazendo isso ele está lá para isso não é mesmo oráculo vou aproveitar então essa pausinha que a gente deu aqui na nossa discussão às 16h27 já 30 minutos quase de de conversa para selecionar aqui uma uma questão mas eu acho que até você falou um pouco você até respondeu parcialmente a pergunta aqui da Conceição Lacerda Roberta a Conceição ela pergunta o seguinte ela fala o seguinte fomos aprendendo ao longo dos anos sermos facilitadores presenciais com excelentes interações com participantes como transpor essa competência para o digital acho que você quando fala que o conteúdo ele presencialmente ele necessariamente acaba nesse sentido de a presença ser obrigatoriamente com o conteúdo enfim acho que você respondeu um pouco disso existem competências existem habilidades que são marcas de cada uma dessas dimensões mas como é que pegando fundamentalmente a pergunta dela para você como é que seria transpor essas competências da facilidade da interação humana para o digital acho que é um ótimo ponto a gente fala muito da preocupação com humanizar o digital para criar essa proximidade para conseguir realmente ter a proximidade virtual a Conceição que eu conheço bem ela tem uma competência incrível mesmo em criar experiências no presencial e eu acho que a gente se limita quando a gente acha que a gente não consegue reproduzir algumas dessas experiências no virtual então por exemplo muitas vezes na afinação a gente tem muito esse cuidado de criar ambiência como um todo para como o Marco colocou para que a pessoa chegue bem e se sinta bem para o processo de aprendizado então a gente coloca uma música tem um café o café não dá para a gente distribuir para o pessoal mas assim a gente pode ir em um ambiente virtual a hora que as pessoas estão chegando para a aula colocar uma música de fundo também criar um ambiente fazer um alongamento como o Marco colocou também eles contrataram o professor de educação física então acho que a gente consegue trazer alguns elementos que a gente faz no presencial que dão um toque especial e quebram um pouco a distância que pode ser causada no virtual para o presencial eu acho que a gente tem um desafio ainda de mindset mesmo e que o momento nos permite experimentar então eu acho que nós todos como indivíduos e como profissionais nós estamos vivendo a riqueza do momento em que está mais permitido errar porque está todo mundo tentando acertar está todo mundo querendo encontrar um novo jeito de fazer então eu acho que também a gente trazer essa autenticidade e essa vulnerabilidade para a mesa também é um negócio que vai nos permitir construir juntos eu acho que a gente não tem as respostas de como a gente pode fazer cada vez melhor mas eu acho que na medida em que a gente se mostra aberto e querendo construir junto e não se coloca nesse lugar de eu estou aqui porque eu sei é assim a gente tem mais chance de fazer melhor e diferente então eu não tenho a resposta correta vou resumir em duas coisas uma que eu acho que tem sim coisas que a gente faz no presencial que a gente consegue adaptar facilmente e criar uma experiência mais prazerosa no virtual e a outra coisa é assim aceitar que a gente não vai saber tudo mesmo que a gente vai construir junto que a gente vai testar que a gente vai errar mas que isso também faz parte do nosso aprendizado legal acho que essa até é a sua própria natureza né Marco professor passou então pro Descomplica responde pra gente aí qual a sua visão então na verdade as nossas experiências nós trabalhamos muito com experiências síncronas via vídeo e a interatividade é incrível na verdade numa aula ao vivo primeiro pelo volume pelo alcance a gente o nosso recorde foi dar uma aula ao vivo pra 1.2 milhão de estudantes a gente já deu uma aula já fez uma live pra mais de um milhão de pessoas vocês devem imaginar como é que é o chat de uma aula com um milhão de pessoas nós tínhamos um exército de pessoas olhando ali aquele chat fazendo perguntas e respostas então primeiro pelo volume o digital te permite ter um volume gigantesco e o nível de interação muito interessante porque nós temos numa aula ao vivo o professor que está entregando o conteúdo só que além disso nós temos às vezes um às vezes dois às vezes mais tutores que estão olhando o chat e tem duas abas uma aba de chat e uma aba de perguntas e respostas e nessa aba de perguntas e respostas são pra cada aula que a gente dá literalmente são centenas e centenas de perguntas que são feitas que podem ser respondidas pelos nossos tutores e por outros estudantes então o nível de interação e até interessante discutir interação ah, mas no digital a interação não é menor no digital a interação é muito maior mas muito maior porque nós temos tutores respondendo em tempo real centenas de dúvidas que vão surgindo então numa aula presencial que eu posso dar um cursinho eu vou conseguir tirar três ou quatro dúvidas mas se eu der uma aula ao vivo no Descomplico em qualquer outra plataforma a gente pode tirar trezentas dúvidas numa aula porque tem tutores ali pra isso além disso numa aula presencial é difícil um estudante tirar dúvida do outro mas numa aula digital de novo centenas de dúvidas são tiradas peer-to-peer de um estudante pro outro então esse senso de pertencimento em escala é muito interessante qualquer pessoa que tenha ido alguma vez na vida num grande show com cem mil pessoas ou num grande estádio de futebol com cinquenta cem mil pessoas sabe que estar presente física ou virtualmente com um milhão de pessoas com cem mil pessoas feels different né é um sentimento diferente e a gente está conseguindo proporcionar isso com educação né então você tem o jogo de um time de futebol num estádio você tem um grande show de rock mas você tem acho que todo mundo aqui é exposto a isso os grandes eventos de virtual sports de esportes virtuais que são grandes eventos de esportes virtuais e a gente está começando a colocar a educação nessa pauta o que que acontece quando a gente coloca um milhão de pessoas para assistir uma aula juntos faz diferença e quando a gente coloca isso em um contexto tem um contexto muito interessante das grandes experiências sociais e quando a gente olha para a internet de novo sem querer teorizar muito mas vale a pena sempre olhar para a linha do tempo entre 2002 e 2012 e 2013 surgiram quase todas quase todas as grandes os grandes exemplos sociais aí você pega lá LinkedIn Facebook Snap Twitter Instagram Whatsapp Hangouts Zoom Gmail Dropbox tudo isso surgiu ali entre 2002 e 2012 e 2013 de 2012 e 2013 para cá não surgiu quase nada realmente novo que tenha atingido essa escala todos esses exemplos que eu dei vieram antes de 2012 e 2013 a gente tem quase que um um hiato aí em que essas empresas que eu citei fizeram um excelente trabalho de ganhar mais e mais e mais escala mas tirando talvez o TikTok né que tem uma escala gigante tirando talvez o TikTok e vai lá o Discord que é um aplicativo de comunicação síncrona eu não consigo dar outros exemplos de 2012 até 2020 eu consigo dar 30 exemplos de 2012 até 2012 nesse momento vão surgir e aí olhando para a linha do tempo novas experiências sociais em cima de grandes atividades comuns a atividades humanas mas que ainda não sofreram esse tipo de disrupção eu vou dar alguns exemplos música esportes e educação nós temos os esportes virtuais e esports que está crescendo muito mas em algum momento os campeonatos de futebol vão voltar sem público porque você não vai poder ir ao Pacaembu ao Maracanã ou a Fonte enfim qualquer outro exemplo que você queira dar de grandes estádios em breve não vai ser possível juntar 100 mil pessoas mês que vem mas é perfeitamente possível que os campeonatos comecem a voltar vão surgir novas experiências sociais que não é assistir na televisão ao redor de esportes a mesma coisa vale para a música os grandes eventos de música com 50 100 200 300 mil pessoas não vão voltar tão cedo mas música não vai sair da vida das pessoas vão começar a surgir já estão surgindo algumas experiências digitais online novas em relação a música né e a mesma coisa vale para a educação as escolas estão pausadas não vai voltar semana que vem estão surgindo novas experiências digitais os produtos digitais não vão ser menos sociais do que eram antes mas a minha quase que aposta aqui é que essas três partes do comportamento humano esportes música educação vão entrar na era social como surgiu linkedin que é uma rede social profissional né o facebook é uma rede social de grupos fechados são redes fechadas aí depois vieram redes um pouco mais abertas mas é fechado quais são as experiências sociais que vão começar a surgir agora online digitais em relação a música esportes e educação essa é a fronteira então de 2020 a 2000 tivemos uma de 2012 a 2012 que surgiram todas essas redes que nós conhecemos depois de 2012 a 2020 que quase nada novo surgiu e agora por causa né como um grande gatilho que todas essas mudanças estão trazendo novas experiências essa é a minha grande aposta de 2020 a 2025 essas são a bola da vez e novos produtos digitais vão começar a surgir ao redor desses grandes tempos desculpa me alonguei muito aqui mas acho que é um tema bem interessante muito obrigado na verdade né eu queria aproveitar um trecho da sua fala quando você traz essa questão que no virtual a interação é ainda maior né que tem essa possibilidade do aluno tirar dúvida com um colega coisa que não acontece com tanta frequência no físico né vamos dizer assim é e trazer uma preocupação que eu tenho ouvido muito de educadores e de empresas também que é do ponto de vista da atenção então algumas pessoas falam assim pô lá no chat o pessoal não para de falar de interagir mas eles estão prestando atenção mesmo no que está acontecendo né ou como é que a gente tem a certeza ou como é que a gente cria condições melhor do que ter certeza né como é que a gente cria as condições para que a pessoa esteja ali conectada naquilo que ela está fazendo mesmo e não esteja ao mesmo tempo respondendo coisas no instagram mandando whatsapp qual que é a sua visão sobre isso especialmente porque você pega um público que está muito mais jovem e que está muito mais assim ligado em tudo isso né essa resposta aqui tem dois caminhos o primeiro caminho é isso é inevitável né eu tenho um filho de nove anos e cada vez que eu entro no quarto ele literalmente está com a televisão ligada rolando alguma coisa tem uma outra tela que tem um videogame ou alguma coisa e tem uma terceira tela que ele está acompanhando um vídeo no youtube é e eu entro e eu já desisti da ideia de que ah é impossível que você esteja acompanhando três telas ao mesmo tempo depois de alguns anos né isso começou aos sete hoje ele tem nove eu já aceito um pouco mais de que ele está acompanhando três telas ao mesmo tempo então assim tem uma mudança de como o ser humano interage com os estímulos e essa mudança não é nenhuma novidade né há um tempo atrás cem anos atrás o ser humano interagia de um jeito com os estímulos e ficava horas fazendo alguma coisa atividades mais contemplativas e isso já mudou em 1960 ou 1970 eu provoco todos a lerem todas as críticas que os Beatles e os Rolling Stones geraram na grande mídia eu dizer não gente isso é impossível é impossível que vocês gostem desse tipo de música isso é muito agitado a humanidade precisa ser mais calma e quais são convoco todos a lerem sobre o quanto todas as críticas que o Mick Jagger sofreu por ser um cara que era muito agitado e isso ia atrapalhar a humanidade então isso não é nenhuma grande novidade né toda geração diz que a geração nova é muito agitada né então acho que já vivemos gerações suficientes na raça humana pra gente se acostumar com a ideia de que a gente sempre vai achar que a próxima geração é muito agitada e que não senta e não se concentra então o nosso trabalho não é convencer todo mundo a fechar todas as abas do browser pra olhar só o Descomplica o nosso trabalho é assumir que existem N abas abertas e que existem N telas e assumir que dentro desse contexto nós precisamos ajustar linguagem formato escopo para esse mundo porque é nesse mundo que nós vivemos nós somos muito pragmáticos e dentro do nosso pragmatismo é claro que nós entendemos que nós temos que mudar o mundo no sentido de fazer as pessoas aprenderem mais e aprenderem melhor mas por outro lado existe um pragmatismo que é a gente não tenta convencer todo mundo a fechar todas as abas e desligar todas as telas a gente está em todas as telas a gente está em todas as abas então se o estudante abrir a aba do YouTube o nosso canal do YouTube é gigante a gente está lá se o estudante abrir o Instagram no telefone vai ver a gente no Instagram a gente está lá se o estudante enfim poderia ficar dando outros exemplos aqui mas é menos lutar contra e sim entender qual é o nosso papel em múltiplas telas em múltiplas abas porque as instituições de educação no século XXI precisam estar em todas essas abas e todas essas telas não existe mais o conceito em que a escola é literalmente um lugar físico literalmente com muros em que um responsável vai te dirigir até a entrada você vai entrar vai fechar um portão porque é um portão alto de ferro e vai ter um muro ao redor daquela escola não tem como ser mais explícito do que isso então não tem como você sair dali a não ser pulando o muro literalmente nós migramos dali e aí eu particularmente era um aluno que minha experiência com educação é pular o muro com bastante frequência então talvez daí vem aí o fundador de uma empresa de educação digital em que não tem muro né às vezes a gente recebe perguntas mas como é que você impede que o estudante abra o Facebook e impede a gente nem tenta impedir mas a gente está no Facebook também então quando o estudante abrir o Facebook a gente vai dizer estamos aqui também né então essa é a primeira parte que é não tem como lutar contra isso tem que se adequar e tem que pensar que instituições de educação digitais estão trabalhando nessas telas e nessas aulas e tem um segundo lado que é calma respira nós não podemos fazer com que a capacidade de atenção dos nossos estudantes seja de 30 segundos então nós precisamos desenvolver disciplina resiliência capacidade de atenção tem um outro lado então não é só uma coisa por isso que eu disse que tem dois lados aqui então nós temos um curso sobre aprender a aprender tem um curso só sobre isso quais são as maneiras para você aprender melhor quais são as maneiras mais eficientes e as mais eficazes né método e resultado para você interferir na tua curva de esquecimento para você conseguir ser um pouco mais resiliente para você ler mais não adianta a ideia desenvolver hábitos mais atomizados porque sim nós estamos de frente de uma geração que não consegue passar 30 minutos ininterruptos lendo isso é um fato é fisicamente difícil para a nova geração passar 30 minutos lendo e não vai de zero para 30 minutos então nós pensamos muito a partir do momento que o estudante se matricula com a gente como é que a gente pode desenvolver hábitos para conseguir cada vez passar mais tempo vendo vídeos cada vez passar mais tempo lendo cada vez passar mais tempo fazendo exercícios e isso precisa ser incorporado porque não é tudo ou nada não é ah, você precisa fazer 50 exercícios por semana se não não, calma como é que a gente constrói mecanismos pedagógicos de ensino-aprendizagem que a partir do momento da matrícula depois de 30 60 90 120 dias constrói com os estudantes esse aumento de resiliência cada vez mais tempo lendo cada vez mais tempo fazendo exercícios cada vez mais tempo dedicado a apreensão de conteúdo num mundo em que qualquer vídeo qualquer filme para durar mais de duas horas tem que ser os Avengers em que literalmente a cada 10 segundos explode alguma coisa então será que a gente precisa explodir coisas para ensinar? bom, eu pulei de paraquedas para dar aula de física nós fizemos esse teste eu sou professor de física o que que acontece se eu dou uma aula de física literalmente pulando de paraquedas aí eu fiz isso nós fizemos isso e percebemos que o engajamento não era tão maior do que um professor num quadro verde desenhando um paraquedas e explicando não precisa explodir mas aquela aula tem que ser de fato muito divertida não precisa ser engraçada as pessoas confundem divertido com engraçado ah, então todos os professores tem que ser humoristas não mas aquilo tem que ser um pouco mais divertido eu gosto de fazer associação com esportes esportes não são fáceis a gente não quer que a rede do vôlei seja baixa a gente não quer que o buraco do golfe não está pertinho ele está longe a gente não quer jogar futebol sem goleiro está ok ser difícil ter o goleiro a rede ser alta mas o processo tem que envolver algum tipo de engajamento algum tipo de diversão e nós precisamos pensar são provocações várias aqui que eu estou fazendo para em que que a gente tem que pensar para que de fato a educação no século XXI a educação pós-pandemia seja uma educação cada vez mais engajadora seja uma educação que cada vez mais considere os desafios do mundo atual em vez de tentar bloqueá-los e remar contra a maré de novo me alonguei bastante aqui mas eu adorei que agora a gente não pula mais muros a gente abre abas né Marco é exatamente isso é exatamente isso então vamos tentar impedir os usuários de abrir abas gente não é tentar lutar contra isso é se adequar a esse contexto esse é um movimento que foi até muito comum em escolas e em empresas de anos atrás em que as escolas as empresas bloqueavam acesso a Facebook acesso a redes sociais por conta de ter a narrativa de que isso atrapalhava o processo educativo então no sentido de vamos de alguma maneira bloquear essa realidade sendo que hoje todo mundo tem um celular então se torna meio difícil de você de fato né bloquear as pessoas de terem acesso a conteúdo né assim com 4G com redes né únicas gente eu queria só dizer uma coisa a gente já está chegando nas 16h49 a gente está chegando muito próximo do final da nossa conversa novamente nós eu e o Oráculo Washington já falhamos miseravelmente como sempre em trazer todas as perguntas todas as respostas a todas as perguntas mas tudo bem a gente entende isso como um ponto muito importante muito legal que várias perguntas sejam sendo mandadas pra gente pra que você não fique sem resposta você que mandou uma pergunta tanto pro Marco quanto pra Roberta o nosso querido Oráculo vai deixar os contatos deles aí de e-mail no chat pra vocês poderem mandar as perguntas que não foram respondidas aqui diretamente pra eles e não deixar essa conversa acabar neste webinar gente mandem as suas perguntas são pessoas extremamente abertas a esse diálogo e conversas sobre educação hoje mais do que nunca são muito muito importantes eu vou querer eu vou finalizar essa conversa aqui deixando essa última pergunta vocês podem comentar e aí depois a gente parte pros finalmentes aqui do nosso do nosso webinar pergunta da Daniela Rosa Nóbrega ela fala o seguinte modelos de comando e controle exemplo provas controle se fez ou não tal conteúdo na minha época tinha nota de caderno na escola enfim é algo menos usual pessoas cada vez menos querendo ser controladas o que eu acho positivo no caso dela como é que vocês veem isso a extinção dessas práticas de comando e controle na educação vocês acham que fazem sentido ainda hoje ou de fato elas precisam deixar de existir desculpa Roberto não sei se você quer começar mas eu entendo que a ideia de controle é uma ideia quase que utópica pra gente uma instituição 100% digital em que as pessoas elas enfim elas não estão dentro de uma instituição física a gente não sabe quando elas estão ali e tem um horário predeterminado então a ideia não tem como passar por controle mas por outro lado as pessoas também estão sedentas por guias guias no sentido de qual é a trilha que eu devo seguir quais são os cenários que eu devo considerar quais são as possibilidades que eu tenho pra poder escolher e também nós temos um trabalho muito importante que sabemos disso também são conceitos quase que clichê se a gente dá 30 opções é muito difícil escolher se a gente dá 3 opções é um pouco mais fácil de tomar a decisão então como nós consideramos e como nós trabalhamos é impossível controlar os horários mas é muito importante que a gente consiga influenciar então exemplos tudo que nós entregamos de conteúdo pré-gravado nós também entregamos em aulas ao vivo e aí vocês poderiam perguntar poxa mas precisa ter aula ao vivo por que não entregar tudo em conteúdo pré-gravado não é muito mais eficiente a resposta é muito mais eficiente mas existe um bichinho chamado procrastinação que não é um bichinho pequenininho então se tudo estiver pré-gravado os nossos estudantes vão pensar amanhã eu vejo final de semana eu vejo semana que vem eu vejo e a procrastinação é muito real então nós temos sempre uma grade de aulas ao vivo porque a gente não obriga ninguém a gente não quer obrigar ninguém você tem que estar naquele horário mas a gente dá a opção e ao dar a opção a gente entende que essa influência é super importante porque quando os estudantes sabem que a aula vai começar às 5 da tarde e tem um componente de procrastinação e tem um componente de influência social os estudantes sabem que vão ter 10 mil alunos assistindo e desses 10 mil alunos 50 são amigos opa tem um horário tem muita gente que está lá e tem um monte de amigo meu a chance de assistir aquela aula é muito maior do que de um vídeo pré-gravado então embora não tenha controle monitoramento em controle o que tem é quais são as possibilidades redundantes de acordo com o perfil você pode dizer mas eu sou muito disciplinado eu quero assistir a aula na hora que eu quiser então você vai desconsiderar a grade ao vivo e você vai focar na grade pré-gravada então não existe monitoramento e controle existe protagonismo redundância e flexibilidade então existe a conversa de que essa ideia é muito poderosa o estudante é de fato o protagonista o estudante tem a escolha redundância porque não adianta ser protagonista se só tem uma opção aí você não é protagonista de nada então tem que ter redundância você pode assistir em vídeo ou em áudio pode assistir pré-gravado ou vivo e por último flexibilidade você pode assistir em diferentes horários em diferentes formatos em diferentes contextos em diferentes níveis de flexibilidade de dificuldade a ideia do protagonismo a redundância e a flexibilidade são o novo monitoramento e controle eu acrescento apenas assim estou alinhada com a visão do Marco também de que o monitoramento que antes era feito para controle hoje ele deve ser substituído para ajudar na trajetória e no percurso de aprendizagem daquele indivíduo então é monitoramento não como controle mas como direcionamento mas como foco mas para levar aquilo para as necessidades que ele realmente precisa e aí se a gente for pensar em educação básica se a gente for eu estou olhando mais para a educação executiva mas se a gente for voltar tem muita mudança que a gente precisa desde o ponto de vista de políticas públicas para que a gente consiga evoluir do ponto de vista de aprendizagem mas eu acho que o monitoramento hoje é desse tracking que a gente pode fazer do indivíduo e para ajudá-los ainda mais no processo de desenvolvimento Muito bom gente eu queria só agradecer para mim novamente é sempre um privilégio participar de conversas como essa eu que venho da área de educação também então fico ainda mais privilegiado de poder conversar com vocês ouvir na verdade mais vocês tanto o Marco quanto o Roberto então queria dedicar esses últimos minutos aqui para agradecê-los deixar aqui como palavras finais aqui dedicar esses momentos aqui de palavras finais de despedida de vocês começando pelo Marco super obrigado prazer participar com você Roberto e você tomar essa conversa qualquer conversa de educação nos interessa qualquer situação em que educação esteja sendo pensada e andando para frente nós queremos estar nessa conversa nós queremos estar nesse lugar seja um lugar presencial seja um lugar virtual e deixo aqui a provocação de que nós estamos entrando nesse novo ciclo de aceleração em que a educação digital e que as experiências sociais virtuais vão ser cada vez mais um complemento para as experiências que nós temos presenciais e educação que bom que a educação está na pauta que bom que a educação digital está cada vez mais na pauta e essa aceleração é uma aceleração em que nós temos que ter certeza de que o ensino híbrido é o futuro e paciência com nós mesmos e com as instituições às vezes um pouco mais tradicionais e paciência com alguns outros stakeholders porque não é do dia para a noite que a educação se resolve paciência também às vezes é um pouco subestimada como necessidade precisamos ter paciência para fazer as adequações necessárias e sairemos melhores do que começamos como educadores e como pessoas eu adorei Marco Tomás adorei espero que quem esteve conosco nessa hora também tenha gostado muito acho que foi uma conversa leve e rica como a educação deve ser eu acho que o processo de aprendizagem deve ser leve deve ser descontraído deve trazer esse nosso melhor e eu acredito muito no que o Marco disse de a gente não ficar remando contra a maré vamos olhar para tudo isso como um mar de oportunidades e identificar onde que a gente pode combinar conectar partes e peças e ser muito mais forte e fazer a educação evoluir mais rápido ainda agora é você que está no mundo opa agora que eu estou vendo olha que erro amador total gente obrigado mais uma vez a você que nos assistiu até aqui muito obrigado seja ao vivo seja na nossa gravação continue nos acompanhando aqui no canal da Fundação Dom Cabral e vamos deixar aqui o nosso abraço e até o próximo webinar Fundação Dom Cabral para ser relevante um grande abraço e aí o próximo e aí o próximo e aí o próximo